Memorando de entendimento sobre a exploração e utilização do espaço para fins pacíficos. Memorando de entendimento sobre a cooperação e a exploração e o uso do espaço fora de propósito. Assina pela parte portuguesa o Diretor-Geral, Embaixador Duarte Lopes, e pela Secretaria dos Assuntos do Ocidente. Obrigado. Assina pela parte portuguesa, Embaixador Francisco Duarte Lopes, e pela Embaixadora da Índia. Assina pela parte portuguesa, Embaixador Duarte Lopes, e pela Embaixadora da Índia. O PIBAB, Portugal India Business. Memorando de entendimento entre a AICEP, Portugal Global Trade and Investment Agency, e o PIBAB, Portugal India Business Hub. Troca de pastas, Presidente da AICEP, Luís Carlos Henriquez, e o Presidente do PIBAB, Engenheiro Altino Álvares. Acordo-os a assinar. Presentation of Agreements to be Signed. Memorando de entendimento entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e os Institutos de Tecnologia de Gandinagar, Procri e Madras. Memorando of Understanding and Cooperation in the Fields of Higher Education and Scientific Research. Memorando de entendimento entre a Universidade do Minho, o 3BS Research Group e o National Center of Biological Science de Bangalore. Memorando of Understanding between the NCBS and the University of Minho. Assinam o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Professor Paulo Ferdão, e é... Assinam o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Chamínica 2018. Memorando de entendimento entre o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia de Braga e o General Nehru Center for Advanced Scientific Research de Bangalore. Memorando of Understanding Between the International Liberia Nanotechnology Laboratory and the General Nehru Center for Advanced Scientific Research. Assinam o Presidente da Fundação para a Cientificologia, o Professor Paulo Flão, e é Embaixadora da Índia. Morando de entendimento entre o PBEB, Portugal India Business Hub, e o Rara Grupo Goa Desk, para a abertura do PBEB Goa, Morando of Understanding Between Portugal India Business Hub, e o Rara Grupo Goa Desk, regarding the creation of PBEB Goa. Troca de pastas, Presidente do PBEB, Dr. Vaquil, e o CEO do Rara Grupo Dario Pereira. Presentation of Agreement to be signed, acordo a assinar, memorando entre o PBEB, Portugal, Portugal India Business Hub, e a ICC, Indian Chamber of Commerce, Morando of Understanding Between Portugal India Business Hub, and the Indian Chamber of Commerce. Troca o Chairman do PBEB, Dr. Abdul Vaquil, e Dr. Altino. Minhas senhoras e meus senhores, no decorrer da visita do primeiro-ministro António Costa, ainda em janeiro deste ano, foi anunciada uma parceria bilateral no domínio das startups e empreendedorismo. Hoje, os dois primeiros-ministros concretizam essa iniciativa, lançando o India-Portugal Startup Hub, que permitirá conectar empresários de ambos os países e operacionalizar esta parceria. Ladies and gentlemen, during the visit of Prime Minister António Costa to India in January, a partnership was announced in the field of startups and entrepreneurships. Today, the two prime ministers will bring this initiative to life by launching the India-Portugal Startup Hub, which will connect entrepreneurs of both countries and operacionalize their partnerships. Now, I invite the two prime ministers to launch the portal with a click of the mouse. In 1499, Portugal to India and back was the world's longest ocean voyage. Today, the two nations are closer than you think. Startup India, in collaboration with Startup Portugal, bring to you the India-Portugal Startup Hub, With the aim of bridging two ecosystems and creating partnerships to deliver solutions for both countries, this platform has been designed to foster collaboration between Indian and Portuguese startups. Register and you can connect with startups, mentors, investors, and incubators from India and Portugal. The hub allows you to access go-to-market guides specific to each country. You can learn how to incorporate your company, explore partnerships with co-working spaces, access toolkits for taxes, and utilize comprehensive startup guides. Much has changed since Vasco da Gama first set foot in India. The only thing that hasn't is the spirit of enterprise. Can't wait to see you, Portugal. Looking forward to party with the best. Portugal, here we come. Hola, todos. Hey, everyone. This is Loop Reality from India. We can't wait to see everyone in Portugal. Let's think together how we can strengthen the bridges between India and Portugal. Let's think together how we can strengthen the bridges between India and Portugal. Thank you. Thank you. Please, please. Please, please. Em primeiro lugar, saudar calorosamente a vinda do primeiro ministro Naranda Modi a Portugal, saudando em cinco palavras em Gujarati, a língua do seu estado de Natal, Gujarati. Portugal má, tamaru, suagatxe. Primeiro de tudo, eu gostaria de exceder um bom convívio ao primeiro ministro Modi e eu vou começar por dizer cinco palavras em Gujarati, que é a língua do primeiro ministro Modi. Muito bem-vindo ao Português. Queria aproveitar esta ocasião para agradecer a clarosa recepção que me foi proporcionada na Índia em janeiro deste ano e sublinhar que esta é a primeira visita bilateral de um primeiro ministro indiano a Portugal. Isto traduz seguramente a excelência das nossas relações diplomáticas, das nossas relações políticas e daquilo que queremos fazer em conjunto no século XXI. Quero aproveitar esta ocasião e a presença do primeiro ministro Naranda Modi para agradecer profundamente a toda a comunidade indiana e o luso-descendente residente em Portugal e o grande contributo que tem dado para a sociedade portuguesa em todos os pontos de vista e que nos encha todos de grande orgulho. Eu gostaria também de aproveitar a visita do primeiro ministro Modi para destacar a grande comunidade indiana que vive aqui em Portugal e estressar que esta comunidade tem feito uma grande contribuição para Portugal. Neste quase seis meses, houve já importantes avanços do trabalho que iniciámos na minha visita à Índia. Vários dos acordos então assinados já estão em vigor. A Secretária de Estado do Turismo e a nossa Ministra da Presidência e da Administração Administrativa já realizaram visitas à Índia. Já se iniciaram em Portugal a rodagem de vários filmes indianos. Já houve a concretização de um importante investimento de uma empresa indiana, Satchi, na fabricação de componentes automóveis em Agda. Já estão em Portugal os primeiros alunos na Escola de Turismo provenientes da Índia. E, sobretudo, a Índia teve uma participação muito ativa na Conferência Internacional que organizámos nos Açores para o lançamento do Air Center, um centro internacional de investigação das ciências climáticas, dos espaços e do mar profundo. I would like to say that a lot of work and a lot of progress has been done in the six months since I have visited India. Several of our ministers, including Tourism and Public Administration, have already visited India to set several initiatives underway. Films, steps are being taken to promote the shooting of films in India, and one Indian company, Satchi, has already made a grand investment, large investment in Portugal in the sector of automobile components. Indian students are already on their way to study at Portuguese Hospitality Schools, and there was a large Indian presence and participation in the conference that was recently held in the Azores to promote research and development. I would like to emphasize the great efforts that have been made in meetings between our committee in the area of science and technology and the economy, which has resulted in this vast bunch of memorandums of understanding which have been signed here today. O conjunto destes acordos, em primeiro lugar, reforçam as ligações povo a povo, o que é absolutamente essencial para continuarmos a construir uma relação de amizade ao longo das próximas gerações. O acordo de intercâmbio na área da juventude, o acordo de intercâmbio na área dos artistas, os acordos de cooperação cultural, em particular na cooperação técnica e nas traduções, reforçarão seguramente o melhor conhecimento entre os nossos dois povos. Também na área da munição administrativa, foi possível dar passos. Vamos seguramente cooperar, tendo em conta da visão comum que partilhamos, de como o digital é a grande oportunidade para modernizar a nossa administração, a relação dos cidadãos com os serviços públicos, a relação da confiança e a transparência nos procedimentos públicos, e essa seguramente será uma área de cooperação muito forte no futuro entre os nossos dois países. Agora, claramente, os dois grandes pilares desta nossa cooperação conjunta para o século XXI, assentos na área da ciência e da cooperação entre as nossas empresas. Assistimos aqui à assinatura de sete acordos na área da ciência, envolvendo a Fundação da Ciência e Tecnologia, envolvendo a Universidade do Minho, envolvendo o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, e envolvendo um conjunto vasto de instituições científicas indianas, e numa variedade muito grande de áreas. Em primeiro lugar, o espaço, onde ambos os Estados definiram como prioridade a cooperação em conjunto, a área dos materiais e da nanotecnologia, áreas da bioengenharia e da medicina regenerativa. A ciência vai ser, seguramente, uma área que constituirá um grande pilar da nossa cooperação ao longo deste século. Um, dois grandes pilares foram identificados para a cooperação, especialmente importante no contexto do 21st century. Número um, é a ciência e a tecnologia, e, segundo, a cooperação entre nossos negócios e empresas. 17 cooperação projetos foram identificados. Estamos trabalhando com instituições, como a a ação da Ciência e Tecnologia de Português, e a Universidade do Minho, a Iberia Laboratório de Nanotecnologia, que é baseada em Braga, e as nossas conversas têm aberto uma vasta variedade de áreas. Nós identificamos setores, como o espaço, a ciência de materiais, a bioengenharia e a nanotecnologia, e eu não tenho dúvida que a ciência vai ser uma das áreas mais importantes para a cooperação no futuro. O segundo pilar é a economia, e, sobretudo, a cooperação entre as empresas. E, por isso, a essência de um acordo de dupla tributação, que previna a dupla tributação, dando confiança aos investidores de um país e outro, do que os seus investimentos não são duplamente tributados, é uma base essencial para esse investimento. Mas também a criação do Portugal Índia Business Hub, a sua com a AICEP, o acordo específico entre o PIB Hub com a Goa, é o acordo entre o PIB Hub e a Câmara de Comércio e Indústria da Índia em Portugal, aproveitando o potencial enorme da diáspora indiana em todo o mundo e a possibilidade de cooperação entre seis países, abre uma porta muito larga para a cooperação económica entre as nossas empresas. Uma das mais importantes tratadas, memorandums de compreensão que está sendo sendo aprovada aqui hoje, é o de lidar com a taxação do dupla. Isso é uma área extremamente importante para promover a confiança para os investidores investirem em dois países. O Instituto do Português Índia Business Hub, que está sendo desenvolvida em cooperação com a AICEP, é outro passo importante. Isso também está trabalhando com seus contrapartes em Goa, com a Câmara de Comércio na Índia e Portugal. E eu acho que há um grande potencial de reforçar as avanças que a diáspora indiana oferece para promover as relações entre os dois países. Mas ambos os países partilhamos que a inovação é a base do desenvolvimento das nossas economias e a maior fonte de inovação hoje são as startups. E é por isso que este projeto que simbolicamente hoje aqui arrancamos, do Startup Hub entre Portugal e a Índia, é um momento marcante daquilo que poderemos construir no futuro através das novas gerações de empreendedores e através dessa gigantesca oportunidade que a economia digital abre para ambos os países. Se há cinco séculos foi a rota marítima que nos fez encontrar, hoje está seguramente que há de ser a rota digital que nos levará juntos para o futuro. E tal como no passado, temos que o fazer em conjunto. Nós temos muito orgulho de como vai-se da gama partiu desta cidade para procurar o caminho marítimo para a Índia. Mas nunca esqueceremos que foi um piloto Gujarati, Kanji Malam, que o ajudou na travessia do Índico e o levou até às costas da Índia. E, como no passado, a Índia e a Portugal têm que trabalhar juntos. Eu posso dizer com grande orgulho que Vasco da Gama saiu para o seu voyage para a Índia desta cidade de Lisboa, mas não nos esqueçam que foi um piloto Gujarati chamado Kanji Malam, que o levou ao oceano da Índia para as costas da Índia. Agora já há o outro, começa a tornar-se uma moda e tenho a certeza que não é por acaso que o Primeiro-Ministro Narendra Modi é o Primeiro-Ministro indiano a vir a Portugal numa visita bilateral. Creio que juntos faremos muito caminho em conjunto e esta visita curta tem a enorme vantagem de não substituir a viagem longa que certamente ainda fará num dos próximos anos. Então, finalmente, em conclusão, eu gostaria de dizer que é uma grande honra para hostar o Primeiro-Ministro Modi aqui. E eu digo isso como um Primeiro-Origin Primeiro-Ministro mas nós já temos outro Primeiro-Origin Primeiro-Ministro na União Europeia, então você pode dizer que isso é um trend. I would like to emphasize once more that Primeiro-Ministro Modi is the first Indian Primeiro-Ministro to do a bilateral visit to India and even though it is a very short visit, I'm sure it will set the basis for a very long cooperation in the future. Welcome. Your Excellency, Primeiro-Ministro António Costa, distinguished delegates, members of the media, at the outset, I wish to convey our deepest condolences and sympathies for the victims of the devastating forest fires in Portugal last week. Our thoughts and prayers are with the victims and their families. Friends, we are two countries with deep historical connections and strong economic and people-to-people ties. It is therefore surprising for me to know there had never been a bilateral visit by an Indian Prime Minister to Portugal. However, I take satisfaction in the fact that this is the second summit between India and Portugal within a period of six months. I'm grateful to Prime Minister Costa for receiving me with such warmth and affection and at such short notice. We were honored to welcome Prime Minister Costa in India in January, not only for a bilateral visit but also as our chief guest at the Pravashi Bharti give us the Indian Diaspora Day celebrations. Prime Minister Costa represents the best of the Indian diaspora across the world. Friends, Prime Minister Costa and I have held wide-ranging discussions today and reviewed the progress achieved since his own landmark visit to India. Our economic ties continue to follow an unpowered and upward trajectory. Bilateral trade has grown 17% last year and the foreign direct investment from Portugal to India through modest had doubled during 2016-17 but there is much more that we can do to increase the flow of goods service capital and human resources between our two economies. In the regard Portuguese economic rebound and strong Indian growth offer excellent opportunity for us to grow together. Friends, Portugal has emerged as one of the most vibrant European ecosystems for entrepreneurship. India, too, is home to robots and dynamic startup industry. The startup here is an exciting space that blends youth, ideas, technology, innovation and creativity to generate value and wealth for the benefit of the society. During his visit to India, Prime Minister Costa and I had discussed the India-Portugal International Startup Hub. I am pleased to see it being realized in such a short span. I look forward to its joint launch with Prime Minister Costa. The new agreements in the fields of taxation, administrative reforms, science, space, youth affairs and sports outline the expanding scope of our partnership. Our cooperation in science and technology is also gaining momentum. to support our cooperation in cutting-edge technology, we have agreed to set up a joint science and technology fund of 4 million euros. We are also keen to learn from Portuguese expertise in nanotechnology, marine science and oceanography. Space is a new area of our bilateral cooperation. This idea was born when PM Costa visited India earlier this year. We look forward to engaging with Portugal in the Atlantic International Research Center both in the space and ocean science fields. Friends, our two countries share vibrant and growing people-to-people ties. The Indian diaspora in Portugal has played an important role in deepening our bilateral ties. Portuguese passion for football runs deep. Prime Minister Costa himself is a big football fan. This could form another league to further connect our societies. Our cultural engagement is expanding. We have set up a chair for Indian studies in University of Lisbon. Indian films are being subtitled in Portuguese and a Hindi Portuguese dictionary is being developed for our mutual benefit. I also thank Portugal for sharing with us a digital version of 12,000 documents compromising exchange of letters between Goa and Portugal in the 17th century. This important archive will greatly benefit our researchers. Friends, India and Portugal are strong partners in the international arena. We thank Portugal for your consistent support for India's permanent membership of the UN Security Council as well as of the multilateral export control regimes. We are also determined to deepen our cooperation against terrorism and violent extremism. Excellency, I would like to once again thank you for your warm welcome and gracious hospitality and our and for taking time out of your busy schedule for us. Maito obrigado. Thank you. Thank you very much. and thank you. For more information, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.